Agora a gente conhecer tendências para o próximo inverno que foram apresentadas nos desfiles da São Paulo Fashion Week. Veja só. O incêndio que atingiu o ateliê da Osklen no ano passado foi o ponto de partida de Oscar Metzavá para criar a coleção destino. Na passarela da Fashion Week, cores vibrantes, verde, mostarda, vermelho, suéter de gola V, muito moletom, peles de peixe e pelúcia. A Osklen fez uma coleção lindíssima. Ah, eu gostei muito dos tricôs de cachemir. Tem uns cachemir lindos. Tinha a Osklen, tinha uns coloridos bonitos. Muitas cores e estampas no inverno da neon, patronagens étnicas e tribais, caftas, kimonos, vestidos justos em tricô, bordados de paetês. Muitas cores e estampas no inverno da noite. 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 xadrez, pied de pouls, vestidos curtos e com cintura marcada. O inverno de Samuel Sirnansky tem formas retas e muita alfaiataria. Cinturas marcadas e recortes, impuras e pregas nos vestidos de peles, rendas e sedas. Roupa em forma de ninho, com tramas e galhos de cipol. O mineiro João Pimenta faz moda masculina pela segunda vez desfila na São Paulo Fashion Week. O estilista usou como referências os universos da religião e do militarismo. Muita alfaiataria, gola de padre, túnicas, tricôs, casacos e coletes. . . . . . Amém. Neste inverno, a Marco Wicklow apostou no fetiche, na passarela, vestidos de nylon, peles sintéticas, rendas e zíperes. A Sarah na Wicklow também, quer dizer, depois de uma temporada ausente, eu acho que ela acertou muito na mão entre a mulher mais jovem que eles querem atingir e o DNA da Wicklow, que é aquela mulher super sofisticada. Então ela brincou com nylon e lã e renda, em umas peças que eram lindas e ao mesmo tempo super usáveis, eu acho que foi um outro ponto alto. Outro desfile muito bonito também foi da Wicklow, né? Eu gostei demais também, ela deu uma modernizada, deu uma pegada esportiva nas roupas, eu achei que também deu muito certo. O que vai ser tudo de bom no inverno? O conforto. Eu sempre digo isso, o conforto. Outro desfile muito bonito também.